Ela vinha com muita bola quando a meter para a frente. Foi o problema dela. Se a bola vem mais curtinha, ela até não poderia fazer um chapãozinho. Mas é um chapãozinho bacana, é assim. Só aumentar a bola. É fora do jogo, pá! Não faz nada. Volta com outra corda aqui. Não, está quase. Está a começar agora. Está a começar agora? Está. Olha, vai ver se não está com o taragão. Vai ver se não está com o taragão. Sol, sol, sol! Vai ver se está com o taragão. Não vai ver se não está com o taragão. No tom, vai ver se não está com o taragão. Vai ver se não está com o taragão. Perca de caralho, foda-se! Meu amor, quero dar a trez! Tá aí outro aí. Tá vendo aqui meu filme! Quero dar três! Alô! Tá melhor, tá melhor! Como que é que é que não ajuda? Que que é que não ajuda? 6 xe hotos... 5 xe hotos... 5 xe hotos... Isso onde quer ver que falaram tem a mais... Quer a esposa,e que toira ver,esta merda do Ales... Hum? Vamos olhar o bario... Quero ganhar esta merda... É, chega mas,ááááúra grita pá... Quero comprar agora見 na elbow... Se tem a...paçarenda! Quero o... O que é isso? Nem sempre mais que eu fiz! E o gajo em trás! Quero ver essa merda ganha o meu corpo! Eu quero falar! Essa merda não havia de alegância! Eu não estou descendo! Se você a minha praia gostaria de fazer! Hahahaha! Qual é que é que eles caem? Você vai tocar essa parte? Tem que tocar isso! Está fã do jogo! Esse é o que ele cai! O que é isso? Olha o que é isso, peraí! Quer que a gente sobe aí, pastor! Quer que a gente sobe aí, pastor! Vai, olha pra cá! Eu estou com oitama na página do... 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 Do Parmel! Foda, chuta, porra! Chuta, maquiagem! Ei, foda-se, provado é que essa merda que não era que eu discutei! Foda-se, foda-se! Um... Quarto! Foda-se! Foda-se! Eu não vi a bandeirinha no banco! Não! É fora do jogo! Não é fora do jogo! Não ouvi... Fora do jogo! Desculpa, eu não vi a bandeirinha... O negra já comprou o... Eu não... O bandeirinha! Já comprou a bandeirinha? Era fora do jogo! Eu com o jogo! É assim, o meu gajo está aí de trás e há um fora do jogo! Oh, oh, oh! Quem, o meu tio? Não tenho ninguém! Mas já foda-se lá com a aviança! Valeu! Um casado dele! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado!